Sei que nada é por acaso, mas o acaso aprontou dessa vez Te tirou da minha vida do nada, sem aviso prévio do nada eu sobrei É chato quando algum estranho força a intimidade dizendo que eu vou ficar bem Mais chato é ouvir a pergunta que eu também não sei responder Como é que ela tá? Sei lá, que pena vocês combinavam demais Estranho te ver chamando ela de ex, eu torcia tanto por vocês Como é que ela tá? Sei lá, mas o tempo todo alguém tem que falar Que te viu sozinha e que tá aproveitando a vida Como é que ela tá? Sei lá, mas o tempo todo alguém tem que falar Fulana tá bem, talvez com alguém Fulana tá linda Como é que ela tá? Que pena vocês combinavam demais Estranho te ver chamando ela de ex, eu torcia tanto por vocês Como é que ela tá? Como é que ela tá? Sei lá, mas o tempo todo Quando alguém tem que falar Quando alguém tem que falar que te viu sozinha E que tá cada vez mais bonita Fulana tá linda Talvez com alguém Fulana tá linda 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 Fulana tá linda